Continuamos aqui com você na TV Metrópole, canal 26, neste horário com o programa Conexão, mostrando tudo o que aconteceu na Expo Evangelica 2014. Antes de continuar a falar sobre isso, quero lembrar a você que nós temos reprise hoje às 8h30 da noite, domingo às 10h da manhã, e que você pode nos assistir também em tempo real pela internet. É simples, acesse o site tvmetrópole26.com.br tvmetrópole26.com.br Além de conferir aí a programação em tempo real, você também dá uma olhadinha no que está acontecendo pela emissora, dá uma olhada na programação da semana, tudo isso no site, ok? Se quiser mandar mensagem de texto, fique à vontade. O número é 8837-0109, 8837-0109. Para e-mails, o nosso endereço de e-mail é tvmetrópole26.com. tvmetrópole26.com.br Bom, nós vamos continuar com a cobertura da 9ª edição da Expo Evangelica. Como eu havia prometido no bloco passado, no finalzinho do bloco, você vai conferir agora entrevistas com os cantores Abel Martins, Daniel Casimiro e Tiara Lopes. E na Expo Evangelica, mais uma vez aqui, nós estamos contando com a Líder FM, nós estamos aqui com o Paulo Vitor, que sempre está presente, à frente, assim, do trabalho aqui da Líder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua participação, mais uma vez, aqui na Expo Evangelica. Claro que eu não posso deixar de te desejar as boas-vindas. Ô, Sonia, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E nós estamos aqui na Expo Evangelica, nós sempre prestigiando, é um evento que é do povo de Deus. Então, nós que somos empresários do meio, a gente está sempre procurando apoiar. Ó, é o seguinte, a programação da Líder Gospel, graças a Deus, deu uma mudada, mudada até no nome, na marca, né? Agora Líder Gospel, né? Antes era só líder, agora Líder Gospel, para caracterizar bem o segmento. A gente está com uma programação bem bacana, bem musical, começa logo às 5 da manhã. A gente tem um programa musical, já acordando ali o povo. Às 6 e meia a gente tem um jornalismo, né? De 7 às 8, um programa esportivo. A partir de 8 da manhã eu entro no ar, com o show da manhã, um programa que traz informação, traz música, traz premiação. 10 da manhã, passou o Felipe André, entra com o programa Manhã de Fé. É um programa também muito bacana, no mesmo estilo. 10 para as 12, o Bispo Paliano entra, para fazer a oração do meio-dia. E dá sequência até 1 da tarde, com o Jerusalém no celular. Inclusive a gente tem na programação da TV também. E 13 horas, né? 1 da tarde, o Anderson Pereira dá sequência com o Tarde Gospel, no mesmo formato, trazendo sempre informações sobre o meio-góspel, né? Sobre os artistas, o que está acontecendo. 5 da tarde a gente tem um programa pentecostal, para aquele pessoal que gosta mais de um forró gospel, né? Aquela música mais pentecostal, mais do reteté, como o evangélico chama. E é também com premiação, uma palavra voltada para esse público. Enfim, uma programação que está realmente abençoando o povo de Deus. Parte da noite, após a Voz do Brasil, a gente destina mais para as igrejas, né? As igrejas que são parceiras da Líder Góspel, vão lá, dão o seu recado, fazem o seu convite e têm sido abençoadas, graças a Deus. Pois é, só reforçando aí, vocês para poderem sintonizar aí a Líder 92,1, não é isso? Exatamente, Líder Góspel 92,1. Sem contar também, aliás, sem falar também do programa na TV Metrópole, né? Que o Paulo Vitor, junto com o Bispo Palhano, né? Que estão ali também na TV Metrópole, presentes, mostrando também o trabalho para Deus que eles fazem. Com toda certeza, gente. Você pode sintonizar aí a TV Metrópole, você que já curte a programação da TV Metrópole, curte a Sônia e todos que fazem a TV Metrópole, você pode curtir também a Jerusalém no celular, né? O Bispo Palhano Rocha e a sua equipe de pastores. Todo dia, a partir de 10 da noite, a partir de 10 da noite até o meio-dia, né? Do outro dia, enfim, é uma programação que a gente sempre procura trazer uma mensagem de fé, orações, testemunhos e clipes que vão abençoar a tua vida. É hoje o dia da vitória, Deus já se envolve e adora. E mais um cantor aqui que está participando da Expo Evangelica 2014, a Tiara. Me fala um pouquinho desse CD. Olá, povo de Deus que está nos assistindo. Boa noite, é um prazer enorme estar falando um pouquinho desse novo trabalho, vou avançar. É um CD, é um CD bem pra cima, é uma canção bem pra cima, um CD pra levar a palavra. Nós queremos aqui, nesse CD, levar uma palavra pra todos os públicos, né? O público pentecostal, o pessoal também pra jovem, né? Eu vou avançar. É que você venha avançar na graça, no conhecimento, que você venha avançar, né? No Senhor Jesus, que você venha crescer, né? Na presença do Senhor, em santidade, em busca, na presença dEle. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento. Amém. Olha, querido, eu não sei como você está nesse momento. Eu sei que a palavra de Deus diz assim, se você clamar, o Senhor é poderoso pra fazer na sua vida. E a palavra diz assim, clama a mim, o Senhor ainda responde pra você e responde-te-ei. Então, clama a Ele, procura uma igreja, procura o Senhor, que Ele tem prazer em abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Em meio ao deserto, Deus vai mandar pro céu, provisão do céu, provisão do céu. Davi, o que você está achando da Espoa Evangelho 2014? Eu realmente, é a minha primeira experiência, na verdade, na Espoa Evangelho, que estou realmente impressionado e muito feliz. Porque é bom você ver o povo de Deus reunido, realmente, com o intuito de adorar a Deus e, além disso, se confraternizar. E agora, conversando com mais um cantor que está participando da Espoa Evangelho 2014, é Abel Martins, muito prazer. Me diga, como é que você está se sentindo nessa feira aqui? Uma bênção, não é isso, Abel? Antes de mais nada, uma alegria estar aqui. É, sendo uma bênção, primeira vez aqui no Ceará e Fortaleza. A feira está sendo uma bênção, muitas pessoas vindo pra cá louvando a Deus. Pra mim, está sendo uma experiência muito boa. A receptividade do povo cearense é grande demais. Estou me sentindo em casa, apesar de eu estar um pouco longe de casa, porque eu sou mineiro, de Minas Gerais. Mas, né, dá bênção, tá legal. O CD, composições suas ou tem de outros compositores? Esse CD é composição autoral, né, são sete canções minhas, três da minha esposa, saindo pela Osana Produções. Graças a Deus, Deus nos deu essa capacitação. E compomos, né, as músicas todas estão aqui, pra adorar a Deus e tendo uma esposa, tendo uma companheira pra ajudar, fica bem mais fácil. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor em mim, eu quero o Senhor em mim, eu quero te honrar, se jamais obedecer, eu quero. O assunto agora é tecnologia. E eu estou aqui com o palestrante Wilson Cunha, que acabou de dar uma palestra, de uma demonstração, né, desse mundo tecnológico. Muito prazer, Wilson, queria que você falasse um pouquinho o que foi abordado nessa palestra. O assunto abordado foi, a primeira parte focada em empreendedorismo, a segunda parte focada em desenvolvimento mobile. Dentro do conceito do mobile, foi citado a parte de estratégia de marketing, desenvolvimento de aplicativos, funcionalidade de aplicativos, navegação. E também, numa segunda parte, nós focamos no que pretende ser o futuro da entrega de produtos de pequeno, médio e forte, que são os drones. Então, teve uma apresentação de um drone, que fez a entrega inicial do microfone pra iniciar a palestra, depois ele fez um voo panorâmico dentro do salão pra mostrar do que se trata. E agora nós vamos fazer uma terceira aparição do drone, que ele vai entregar, nós vamos sortear entre os participantes do evento, um tablet, e o drone vai fazer essa entrega pra gente. Festa de crente, aqui é festa com alegria, a gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente, aqui é festa de verdade, lá não existe maldade, nada pra se bregar. Festa de crente, a gente pula, a gente ora, crente, essa é minha resposta e Deus envia o aná. Festa de crente, não precisa ter polícia, pois lá não existe briga, é só bênção pra contar. Quem está aqui comigo é o Daniel Cassimilho, já estou com o CD dele aqui na mão. O que que traz esse CD? Prazer, é todo meu, é muito bom estar aqui com você, com todo o pessoal de Fortaleza, participando aqui da Expo. Bom, esse CD é um EP, é o primeiro CD lançado pela RG Gospel, a gravadora do Raul Gil, e vem aí, com a inovação, lançando sete músicas, que vai fazer com que chegue a casa das pessoas a um preço muito acessível. O CD composto tem aí a composição de vários autores já consagrados no meio evangélico, como Roberto Reis, Marcelo Manhãs e também compositores que estão iniciando também a sua carreira. Tem tudo pra agradar, desde a criança até o avô. Estamos trabalhando aí uma música que é um sertanejo universitário, que é o Amor de Jesus, que já está bombando lá em São Paulo, e estamos trazendo agora aqui pra Fortaleza, estamos sendo muito bem recebidos. Mais uma forma de glorificar o nome do Senhor é que essa mensagem chegue a um público mais abrangente, não é isso, Marcelo? Exatamente, essa é a ideia, essa é a ideia de alcançar toda a família e levar o reino de Deus, porque enquanto nós estamos aqui, nós devemos cumprir o índice do Senhor Jesus. Daniel, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem é cantor, ou tem vontade de ser cantor gospel evangélico, e que está começando agora. Pois não. Olha, você que está começando agora, você precisa ter certeza do teu chamado, que você recebeu a promessa de Deus na tua vida, e nunca desistir daquilo que Deus te falou, porque muitas vezes o processo pode mudar, mas aquele que fez a promessa, ele é imutável. A corrente que te prende já caiu no chão, tome posse da vitória, ela é sua, meu irmão. Ela é sua, a vitória é sua, Deus já abradou no céu até o respeito.